Música Fala galerinha, beleza? Gustavo e Vivi Guim com mais um vídeo E aqui para vocês Floratio Night Floratio Night Ok E aí Galerinha, vamos aqui Música 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 E foi isso galerinha, espero que vocês tenham gostado do meu vídeo Se gostou deixe seu like E foi, por causa que eu estou fazendo esse vídeo bem curtinho mesmo Só para fazer mesmo, beleza? E foi isso galerinha Se inscreva no meu canal Deixa Música 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 Música